Oi, irmãs! Hoje estamos de volta com mais um vídeo. Teve vídeo hoje atrasado e hoje vamos testar como é que ficou o Subaru Turbo. Vambora! Sem muito... Ó, se liga. Só pra eu entender aqui. Domingo foi. Próxima sessão é segunda. Vambora, fizemos todas. É, um, dois, três. Tem mais três corridas pra fazer. Vambora! Mas agora, filho, nós tá de Turbo. Descrição, dois, passeio. Vambora. Agora nós tá de Turbo, mano. Ó lá. Vamos ver se ele vai desenvolver melhor. E eu ainda tô sendo procurado, hein? E eu ainda tô sendo procurado, hein? Ah, o cara tava prosseguindo, né? O que eu não entendo da polícia é... O que faz ela me parar? O que ela... O que faz ela me perseguir? Ainda não saquei essa... Essa parada. Rapaziada, deixa o dano no like, fortalece o canal. Tamo junto. Primeira corrida, vamos testar o Subaru Turbo. Lembrando que essa grana agora que eu vou receber, tô com 5 mil. O que eu receber agora é provavelmente uns 10, 15 mil. Vamos investir em estética também. Pô, ficar andando com o Subaru original não tem como. Vambora. Eu vou testar no segundo, que eu chego na frente do Obi. Que eu vou chegar na frente do Obi. Mas não garanto, né, mano? Mas vamos apostar, o bagulho é aposta. Ganha e perde. O Obi tá em quinto. Tava em quinto. Se der pra me puxar, irmão. Vambora. Polícia vindo. Calma. Meu Deus, mano. O carro tá muito agressivo, velho. E aí, rapaziada. Cheguei, hein. 350Z tá lindo. Opa. Sem querer. Ali foi sem querer. Oi. 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 O Obi tá em quarto. Tamo em primeiro. Você pode ganhar esse lugar. Aqui tá tranquilo. Fazer a curva. Meu Deus. Calma aí, campeão. Vai dar o vácuo? Eita. Eita. Não aguentou fazer a curva. Os caras não larguem, mano. Isso tá ficando um pouco pão aqui, galera. Essa é nossa, mano. Aí. Subar o biturbo. Mano, ganha a corrida. Tranquilo? Claro que a gente deu uma sorte do cara mandar muito mal dar aquela rodada atrás da gente. Possivelmente esse cara ia ganhar, mas... Tranquilo, mano. Tá dando pra ganhar agora. Bora. Fazer mais uma. A polícia passou ali. Deixa isso aqui passar também. Uh, aí, azedou. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Levar pra dançar. Ali foi. Na reta chega fácil. E ela veio atrás? Meu Deus, que policial é esse, mano? Vai lá, polícia. O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu patrão? Tá maluco? Põe, rapaz. P shovel? Ui. Pega o ambush aqui. Não é dia, pessoal. Não é dia. Não é dia. Valeu E aí pra caralho E aí Polícia nível 3 tá chatinha hein mano Já já vou pra nível 4 Meu Deus mano, olha o que aconteceu galera Ah, parei de brincar mano Parei, agora parei Agora parei É mal polícia Caralho, helicóptero e a porra toda Tem que botar vocês pra dançar, não é possível Tem que botar vocês pra dançar Caralho, na cola hein Pega mais não Cara Eu pensei que eu ia passar dessa pra melhor hein Amado Aproveitar e vou fazer outra E até outra corrida aqui ó Tem outra B aqui ó É irmão, bagulho Pensei que eu ia de base hein mano Calma É que eu acho que essa parada de fuga da polícia é mais É mais fluido Tá ligado? A parada de fuga da polícia é mais fluida do que Eu tava pensando Não adianta ficar dando corte Voltar pela contramão e tal Agulha fluidão Bora galera, vamos correr Segundo de novo Vamos aí Opa Recebi mensagem Vambora É o meu aqui hein galera, não é o de vocês não Opa Tem nada Não é o que você não fez Não tem nada O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não mano, ué Tô fazendo um bagulho fluido, velho. Odeio quando eu não faço a parada fluida. Tô fazendo um bagulho fluido, mas você pode me manter em frente? Acabou os problemas de grana, de dinheiro, de reputação, o que for, mano. De grana e de dinheiro foi foda. Mas, mano, é isso. Vá para off-road, elimine, não tente correr contra. Vá para off-road, elimine, não tente correr contra. Você é Dicas? É o Dicas? Bora. Bora para o próximo evento. Você está ouvindo o Dib Ford's Late Lake, no KRS-FM. O número um station em a lake. Isso foi KM com o seu novo single, Totsiplectic. Agora eu estou convidado por Mero Hopeful, Holden Parker III. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigado, Simon. Dib. Não, não, obrigado. Não com o meu colapso, Karol. Certo. Então, vamos começar com a notícia que o Mayor Stevenson está enviando contratos de cidade a seus amiguinhos e amiguinhos. Tão, talvez... Talvez... Não, isso aqui eu não entendo, mano. Estava na contramão, a polícia não me viu, não? Estão correndo contra ela na próxima leitura? Ah, sim. Você pode pegar elas no show, Simon. Dib. Dib. Vambora. Ih, só... Vum, vum, vum. Acabou? É isso? Segunda de novo. Vai que eu dou um azar, né? Não posso ficar perdendo dinheiro também. Mano, meteu o bodykitzinho nele. Vai ficar... Ah, errei. Mas também errei. Muito feio, mano. O O.B. está em primeiro, mano. Se não tirar ele... Irmão, nada contra. Mas... Eu preciso te ganhar, senão vou perder uma grana, mano. Hum, é ali mesmo. Valeu, irmão! Ó, o O.B. foi de base, já. Opa! De novo, mano! Esse cara é maluco, mano! Ele entra na minha frente e freia do nada. Esse cara é doido, mano. É isso. Não fiz nada, velho. Ele jogou, mano. Ah, agora eu também fui, irmão. Não sei como não. É, velho. Aí é padrãozinho. É isso. Quem estava com dificuldade, galera. Jogar no mais difícil. Compre um carro, mete um turbo. Primeira oportunidade, já era. Ó. GG. Corra mais rápido, despiste, elimine. Cuidado com as faixas de prego. Beleza. Ah, é a dica mesmo. Quando vem esse, quando vem o outro. Boa. Ainda tem mais uma? Não. Esconderijo. Vambora. 16 mil na conta. E é nesse pique, mano. E aí? 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 Caralho, esse cara vem aqui bem, hein? Errei, foi mal. Pensei que tinha pista ali, afinal não tem. O bloco de bloco de bloco foi deploiado. Fiquei com o sustento do voo. Todas unidades, por Placine, entrando Rose Hill Drive. Corre esse helicóptero aqui atrás de mim, tá foda. Perdeu, o helicóptero perdeu. Hum, tu viu? Meti ali o off-road e a polícia não veio, não. Tá doido o motorista? É, eu venho aqui, ó. Mano, a polícia tá muito em cima, hein, mano? Aí 20 mil pra conta. Aí não vai ter como. Aí a customização. Aí... Ué, mano, e se eu mudar o carro de cor, esses bagulhos, não era? Ia ser muito fácil também, né, mano? Estilo, carroceria, carrocerias. Rocket Bunny. Ai. Rocket Bunny V2. Esse aqui também tá pico. Não se preocupe. O cara vai ser. Eu vou de Rocket Bunny. Não sei se V1 ou V2. V1. Essa aqui é a mais padrãozinha que tem. Só que eu vou tirar esses bagulho da frente. Boa. Editar a peça. Hum, será que não vai dar? Não. 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 Tem que comprar da Rocket Bunny, né? Ah, eu fico pica. Ah, pô. De Subaru? Só de fibra de carbono. Tem que dar uns tratos nas rodas também. Ah, pintura e envelopamento. Vamos ver o que que tem de... Ah, esse aqui já é brabo, hein, mano? Ó. Esse pique que nós vai? Acabou, é isso. É isso. Esse aqui também vem bala, hein, mano? Ó. Bala de canhão e o caralho. Ui. Igual do... Esse aqui é estilo do... O do maluco do Drift lá, que agora eu esqueci o nome dele. Aí, ó. Keep it Drift Fun. Ô... Caralho, tô com o nome na ponta da língua, mano. Esqueci. Ah, tem uns carrinhos, hein, mano? Bagunçado. Mas vou nesse estilo aqui primeiro. Aquele verde tava muito louco. Mas esse aqui também tá doido. Depois só vou... Só vou meter um... Aerofólio do... Do vinho de baixo, mano. Não tem? Daqui tem ozinho. Pô, não tem daquele vinho de baixo? Esse. Agora tá... Mano, agora... Placa. Peditar texto. Acabou. Nossa senhora. Agora acabou. Pra gastar? Se é pra gastar, já gasto. Deixa eu ver as lanternas. Azo. Essa aqui fica mais louca. Mas não vou gastar agora. Bom. Nosso BRZ tá montado, hein, mano? Nosso BRZ tá montado. Só vou meter... Tenho 3 mil. Dá pra botar mais peça. Ou não. Ou será que não? Dá, pô. Filtro. Já era. Só pra dar um conforto, tá ligado? E próxima grana... É pra... Melhorar a oficina, mano. Mas ficou louco, hein, mano? Ficou doido, hein? Ficou pegado. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo vídeo até aqui. Mais 25 minutos de vídeo. Tamo junto. E vamos terminar a carreira, mano. Provavelmente, já já vai dar pra nós... É que eu tô investindo muito nesse carro. Mas... Dependendo do que for... Ver se a gente já consegue trocar de carro. Vou rebaixar ele também. Tá muito alto. Vou ter que dar uma rebaixadinha nele. Demorou, manos? É nóis. Valeuzão. Aí. Obrigado.